Vai para o Valeu Begal, ela que representa o Espírito Santo do Piau por todo o Brasil, não deixa parar aí na Manuela Toca Malu, eu quero ver o segundo tambor, bateu, virou, com toda a vela, satilidade, com todo charme, elegância, pode aplaudir É o quarto de milha, parabéns, Associação Brasileira do Cavalo, quarto de milha Dan Daniel